Olá e aí, tudo bem? Eu sou o João Cânava, especialista em franquias e essa é a minissérie sobre as oportunidades de franquias. Nesse bloco 3, nós vamos falar sobre atendimento aos clientes, atendimento ao mercado. Nesse vídeo de hoje, nós vamos colocar sobre consumo. O que significa consumo? Poxa, é aquilo que você está atendendo de demanda daquela área que você comprou, daquele modelo de franquia que você está querendo comprar, por exemplo, e você precisa ter uma análise futura sobre esse consumo. Afinal, qual é a capacidade de atendimento daquele modelo de negócios? A sua franqueadora, ela tem que te mostrar as oportunidades de antever o consumo daquele produto ou daquele serviço que você está adquirindo e a predição em consumo, ou seja, a antecipação, você conseguir antever, você conseguir prever qual que vai ser o consumo, deve ser uma das análises, uma das variáveis, uma das ferramentas que a sua franquia deve oferecer, ok? Ou seja, você precisa ter a capacidade, junto com a sua franqueadora, de entender qual é a antecipação daquele consumo. Você precisa, afinal de contas, junto com vendas, marketing, campanhas, de tudo que a gente já falou nos blocos anteriores, você precisa gerar uma demanda ou você precisa ensinar aquele público a consumir um produto, consumir um serviço, contratar um serviço e a sua franquia, a sua franqueadora, ela tem que oferecer essa oportunidade para você. Combinado? Eu espero que você tenha gostado, a gente falou sobre consumo preditivo no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre muitas coisas, sobre atendimento ao público, atendimento a cliente, aqui nesse bloco da minissérie e eu espero que você tenha gostado, assista os vídeos anteriores, não perca nenhum conteúdo para você entender o que nós estamos falando aqui e assistir os próximos vídeos também, beleza? A gente se vê lá então, um abraço, tchau, tchau!